60 bilhões de litros de rejeito foram despejados ao longo da bacia do Rio Doce, a quinta maior do país. Impossível calcular quantas árvores foram arrancadas, quantos peixes morreram por causa de um tsunami marrom. Vi peixe morto que tinha tudo para daqui a 2, 3 anos, está com 5 quilos, morreu tudo. O resíduo de mineração é infértil, não tem matéria orgânica e para piorar, toda esta lama impede a passagem de luz e a oxigenação na água, provocando a morte dos peixes. Prejuízo ambiental que, segundo especialistas, pode demorar décadas ou até mesmo séculos para ser recuperado. Eu diria que pelo menos 60, 70% daquilo que aconteceu é dano irreparável. Foram mortas diferentes espécies de animais silvestres, domésticos, toneladas de peixes desceram ao rio mortos. Então foi, com certeza, o maior acidente, o maior desastre, tragédia ambiental deste país. Uma tragédia que pode ficar ainda pior. As imagens aéreas feitas pelos bombeiros mostram rachaduras na barragem de Germano, que fica um pouco acima da de Fundal. Que cedeu há 11 dias. O rompimento teria causado um abalo e, consequentemente, essas fissuras. Nesta imagem, é possível ver que uma parte chegou a ceder, levando um caminhão morro abaixo. Equipamentos instalados pela Samarco monitoram possíveis movimentações no solo. Além disso, a empresa responsável afirmou que, diferentemente do que anunciado antes, a barragem de Santarém não rompeu, mas sofreu uma erosão, o que aumenta ainda mais a apreensão de um novo rompimento. Em Governador Valadares, onde a água tratada é retirada do Rio Doce, o abastecimento segue suspenso e só deve ser retomado no fim da semana. Na divisa com o Espírito Santo, cerca de 200 índios interditam, desde a última sexta-feira, uma ferrovia na cidade de Resplendor. Eles reclamam que, até agora, nada foi feito para analisar os transtornos no rio, que é essencial para a sobrevivência da tribo. A mineradora Samarco, que nada mais é do que uma empresa de dois gigantes mundiais da mineração, a Vale e a australiana BHP, não é a primeira vez que se vê como protagonista de um grave acidente ambiental. Em 2010, ela já foi responsável pelo vazamento em dutos de minério que contaminaram rios de Minas Gerais, o Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. As consequências deste primeiro crime ambiental tivessem sido à altura dos danos, talvez não tivéssemos agora a tragédia de Mariana. Diante dela, que até agora já é a maior tragédia ambiental da história do Brasil, esse tal acordo de um bilhão de reais para reparar os danos ambientais soa como um tapa na cara da população brasileira. Esse dinheiro não é absolutamente nada diante do crime cometido.